Quero um homem que me fale de amor Essa história apenas só começou Fala do teu, por dentro de tudo eu quero estar Eu quero sempre só estar perto de você É o meu amor e com você eu quero estar feliz Quero amar você como nunca andei ninguém Quero me entregar como nunca ninguém o quis Eu juro pra você Quero um homem que me fale de amor Essa história apenas só começou A Munique Pessoa hoje aqui prestigiando Essa tarde maravilhosa na Solário Aqui na Praia do Futuro, meio dentista É a festa do meu querido amigo Emmanuel Bezerra Realiza mais uma festa bonita E eu tenho o prazer de estar aqui Trazendo um programa inédito né Nós estamos aí há um ano e pouco reprisando Mas estamos sempre trazendo um programa inédito E olha, responsável por isso também é o irmão Bezerra Estive na casa dele fazendo um trabalho lindo há pouco tempo Me conta, irmão, obrigado pelo convite, pelo carinho Agora me fala um pouquinho Essa festa é diferente É inédita Porque meio dentista é a primeira vez Que eu venho cobrir uma festa nesse nível em 21 anos Gente, eu que agradeço Olha, Raidá é um irmão Esteve na nossa cerimônia do jaleco Esteve lá em casa cobrindo a presença de Sara Beatriz E sempre está nos prestigiando com sua audiência Com seu talento Raidá, você mora no nosso coração E essa festa, na verdade, o meio dentista 50% é uma tradição dos cursos da saúde Principalmente medicina e odontologia E nós, claro, estamos fazendo uma senhora festa Meio dentista, 50% odonto Aqui na Barraca Solário Com uma decoração linda assinada pelo meu amigo Rosalvo Ponte Monique Pessoa cantando Futura colega de profissão Está se formando em odontologia Olha que bacana Sério Além de ter talento, essa voz linda está se formando este ano E é uma amiga, uma parceira Daqui a pouquinho tem Pedro e Ordeb Vocês vão acompanhar tudo Eu estou muito feliz de ter vocês aqui De ter reunido nossos amigos Obedecendo todos os protocolos de segurança Mas estamos aqui, celebrando a vida E celebrando essa fase tão especial na nossa vida João, eu como amigo E grato a você Eu tenho uma gratidão muito especial a você Todos os eventos Fui para o Rio de Janeiro Você participou da minha ida ao Rio de Janeiro Nos levou ao Rio para cobrir o Carnaval Você sempre foi um parceiro que Onde eu solicitei o seu apoio Com a sua produtora Você sempre nos recebeu com muito carinho Pode contar com o Munch Sempre E com o nosso trabalho Agora me fala Como é receber essa turma aqui incrível Estar aqui com seus amigos Na verdade a gente está saindo de um processo Bem delicado Na vida da humanidade Do mundo A gente está saindo de um processo De um momento de pandemia Em que nós precisamos muito Ficar reclusos E na verdade a gente já fez 0,5% Semestre passado Mas nós estávamos aproveitando O momento certo Fazer as coisas da forma certa Com autorização do governo do estado Do Ceará que é seu parceiro A gente esperou esse momento Para celebrar os 50% E nós estamos muito felizes Na verdade é uma conquista muito grande Olha Raidá Eu tenho 36 anos de idade Eu já tenho uma graduação Duas pós E voltar para a cadeira da faculdade É sempre um desafio muito grande Eu estou apaixonado pela odontologia Estou lá em São Paulo Fazendo uma residência Com Ana Basile na ABEC Super feliz e realizado Então hoje o sentimento é de Metade do dever cumprido E de muita alegria e felicidade Esse é o irmão do Vizerra Parceiro, companheiro, talentoso Profissional de mão cheia E sempre realizando Os melhores eventos E está de parabéns Por esse momento histórico De poder dar continuidade A uma formação De excelência Que é Ser um odontologista Um dentista de primeira qualidade Conte com o MASH sempre Estamos parceiros, estamos juntos Manda sua rede social Para quem está em casa Olha, vocês conhecem bem O Hermano Bezerra De redes sociais E daqui a pouquinho Daqui a dois aninhos Vocês vão conhecer E eu espero Muito bem O Hermano Odontólogo A nossa rede social é Arroba Hermano.bezerra Segue lá Curte e acompanha O trabalho do MASH E acompanha tudo Da nossa festa 50% Odonto Oni Ateneu Aqui na Solário Para fechar Eu não posso deixar De falar Do seu amigo Irmão David Brasil Você está sempre No Rio de Janeiro Prestigiando ele Ele é o nosso amigo É nosso diretor Da Grande Rio Como eu E eu fico muito feliz De quando eu vejo você Na casa do David Ou estar na casa De um grande amigo Bacana demais Olha, hoje Dia 4 Acho que eu vou antecipar A minha viagem Para amanhã Mas dia 9 8, 9 Vocês vão acompanhar Muita resenha Na casa do David Vou passar Essa semana Aproveitar Que nós temos Uma semana aí De feriado Para a faculdade E eu vou passar lá Juntinho dele Porque nós Somos apaixonados Um pelo outro No bom sentido Bacana Tamo junto Grande irmão Vai dar Muxo Bom demais Olha, vamos curtir Munique Pessoa No Muxo Pra vocês Carícias e declarações De amor E testemunha Nossa Começou Minha cama Está tão fria Sem você Meu corpo já não sabe O que é prazer Meu corpo já não sabe Que vontade de ter você Nossa voz e sobremesa Eu não desisti Vou sair te ver a data Vou voltar a viver Vou voltar a viver Noi sem você Minha vida é vazia Vou voltar a viver Minha vida é vazia Vou voltar a viver Minha vida é vazia Estou aqui com a Camila Marques Estou aqui com a Camila Marques Ela que é empresária Empreendedora E realizou de forma brilhante E realizou de forma brilhante Um buffet incrível Aqui pra festa Me conta Camila Como foi pra você Como é pra você Poder estar aqui Participando desse momento Histórico Do meu amigo Hermano Bezerra E da toda a sua turma Pra mim na verdade É uma honra Obrigada Obrigada também Ao Hermano Bezerra Pra nós Do Fibo Cozinha É muita honra E gratidão Tá participando aqui Desse evento Que tá maravilhoso A equipe Graças a Deus Todos aqui E o evento Tá de parabéns Hermano Parabéns pelo evento Agora me fala Como é que Tem sido O teu projeto De preparar Os bufês E as grandes festas Que tem acontecido Mesmo apesar da pandemia Pra nós Foi desafiador Nesse momento Da pandemia Mas o Fibo Cozinha Ele tem uma grande proposta Que é o que Servir pessoas Esse é o nosso maior propósito É o que nos motiva Todos os dias Então a questão do Fibo É viver uma experiência Sempre além do paladar Seja numa praia Seja em loco Né Esse é o Fibo Cozinha Então pra nós É O desafio É sempre muito gostoso Rede social Fibo Arroba Fibo Cozinha Obrigado pelo carinho Parabéns a você Sucesso Obrigada Pra você também Não saia do manche Voltamos já Música Legenda Adriana Zanotto